A nossa primeira convidada já está pronta E como vamos recebê-la? Cantando essa música pra ela Bem baixinho Amor da minha vida Ela já se encontra no ponto, valendo? Vocês já sabem quem é, né? Óbvio Vévetta, pra vocês, ó Maravilhosa é ela Estilosa que é ela Inteligente é ela Sarada que é ela Que mece e dança é ela Quem vai no chão 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 é ela Pede pra parar Faz barulho pra invés de sonhar Boa noite, minha gente Sabe por que eu tô aqui hoje? Porque a Santinha aqui hoje sou eu Conversa mole pra boi dormir Boa noite, gente Olha o estilo Joga os braços lá em cima Atenção Eu quero que vocês se preparem Que a gente vai batalhar em cima Salvador Quando você tá perto Vem pra voar O clima rola numa boa Quero ficar contigo até o dia clarear Porque Eu quero que você Vai o quê? Vai o dia inteiro Amor Eu quero que você Posso pedir o que eu quiser? Tira o pé do chão Claro que o azul Vai adormecer o dia Vem da noite Aproveite e liberte as suas fantasias Você é o seu vampiro Então relaxe bem Você é o seu vampiro Claro que o azul Vai adormecer o dia Vai vim da noite Aproveite e liberte as suas fantasias Você é o seu vampiro E aí? Salvador A gente vai subir junto Tira o pé do chão Quando você tá perto Vem pra voar O clima rola numa boa Quero ficar contigo Até o dia clarear O sol Vai brilhar inteiro Pra nós Eu quero o farol Dos meus olhos iluminando Vem da rua, F&M Vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Dos meus olhos iluminando Vem aí 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 Azul O dia A noite chega Eu vou vestir na fantasia Eu vou ser do seu vampiro Eu posso Então relaxe baby Se você Sobe e vai Quando você tá perto Vem pra voar O clima rola numa boa Eu quero ficar contigo Até o dia clarear O sol O sol Vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Dos meus olhos iluminando A minha vida O sol Vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Eu quero o farol Dos meus olhos iluminando A minha vida E a palma da mão Vem aí 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 Eu quero o farol Dos meus olhos iluminando A minha vida O sol Vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farol Dos meus olhos iluminando A minha vida Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí